Galerinha, eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra pedir se vocês ainda não forem inscritos no canal, galera Só vim aqui, ó, rapidão e clicar em inscrever-se e vocês vão estar inscritos no canal E pra receber todos os vídeos é só vocês clicarem aqui, ó, galera Vocês clicam nesse sininho e vem enviar para mim todas as notificações desse canal Nossa, eu finalmente tô chegando da escola, hoje eu quero ir pra casa e ficar Mano, hoje eu vou jogar muito Minecraft no meu PC novo e eu já tô correndo aqui, ó Nossa, eu acho que meu pai ainda não fez o almoço, hein? Deixa eu falar com ele E aí, pai, beleza? Oi, filho, tudo bom? Como que foi na escola? Ah, foi normal, né? A mesma coisa de sempre, tem aqueles alunos lá e tal Ah, sim E, pai, hoje eu quero ficar mais, tipo, até tarde jogando Minecraft, eu posso? Ah, deixa eu ver Olha, acho que até tarde não, eu tenho uma sugestão melhor Como o Dr. Wells tá me chamando, eu tenho um chamado, vou ter que ir lá na base Aquela folha de centro que você sabe Aham É, eu te proponho ir brincar com o filho do Batman O que que tu acha? Ah, mas ele tá em casa? Ele tá sim, falei com o Batman hoje, ele falou que seria uma boa ideia Ah, tá bom, tá bom Eu vou lá então, mas você já vai estar saindo agora? Eu vou, vou, vamos junto Tá bom então, eu tô saindo, tchau, pai Tá bom, tchau Ah, então tá bom, né? Já que o meu pai mandou eu ir lá, porque ele vai sair, eu tenho que ir, né? Fazer o quê? A vida? É a vida, eu tenho que ir nesse lugar só porque, mano, já tô ficando acostumado já, o meu pai Sair e falar, ah, vai pra casa do Batman lá, fica Se bem que o Batman, eu pensava que ele morava na base caverna, né? Aí você vê ali, ó, as casas tudo doidas, assim Aí tá lá Quem é você, ô? Tá louca? Sai daqui Não, eu sou a Ladybug Tá do nada, assim, você chega me batendo Ué, tô mandando por aqui, eu te encontrei, eu vou falar com você, ué Ah, você mora aqui? É, moro aqui perto Ah, ué, tem alguma coisa meio estranha Eu nunca te vi aqui, ué Ah, por que tu acha que eu vou ficar andando por essa vizinhança de pobre? De pop, né? Nossa, como você é desumilde Ó, fica quieta aí, ô plebeu Plebeu nada, tia, fica quieta aí, velho Ah, vai fora Não é playboy, não, que você queria falhar? Que que foi? Não era playboy, não? Eu que sou playboy aqui, parceiro Ah, beleza, então Você brotou no meio das árvores aqui e ainda é playboy? Você mora na árvore? Não, mas agora é sério É sério mesmo, e você é de onde? Eu, eu, eu sou, eu sou daqui, pô Tá me perguntando o que? Mentira, eu sou da França, Paris Ah, nossa, deve ser Eu moro aqui Sou o Reifel, né? Aham Nossa, eu gostei de vocês Oh, tá de perto, meu Nossa, eu tô só falando que eu gostei de você Que eu deixei de chulé Que eu deixei de chulé? Você sabe que eu sou Ah, eu esqueci de me apresentar, né? Prazer Eu sou o segundo homem mais rápido do mundo Até parece Até parece? Até parece? Até parece Um, acabou Já fui e voltei Antes de dar um segundo É verdade É porque eu sou muito rápido Aí parece que eu não me mexi Você tá mentindo pra mim Ah, você que é mentiroso Eu que sou a mais poderosa daqui Porque eu tenho esse miraculo Ah, você tem poder também? Qual o seu poder? Ah, esse miraculo daqui é muito legal Mas esse é meu Oh, mas esse qual é o nome? Miraculo 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 Você consegue correr rápido com isso aí? Eu não sei Eu já devo conseguir Pera aí que eu vou ver um negócio aqui rapidão Já te falo, pera aí Nossa, meu Deus, esse menino parece meio louco Não parece não? Eu vou voltar a falar com ela e vamos ver qual é a dela Porque eu acho que ela tá me enganando Oiê Ladybug 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 Fala só mais uma vez pra eu ver como é que é o nome Ladybug Ah, Ladybug Vamos dar uma volta pra cidade Já que você falou que é nova Na verdade você não é nova Você falou que já morava aqui Que estranho Tipo o que? Tava aqui no meio da rua e tem coisa importante pra fazer Nossa Beleza Tá bom Mas assim Você sabe que Que eu sou filho do Flash, né? Que? Flash? Hã? É só o homem mais rápido do mundo Só O Flash Senta que meu desenho é muito mais assistido que a sua série do Flash Aí me poupe Você tem desenho? Como assim você tem desenho? É, passa no Globo Ah, você tem o desenho que passou Até parece Ah, você não tá acreditando, né? É o melhor desenho do mundo E meu pai tem a melhor série que é a mais assistida do Netflix Ah, minha mãe que é melhor Minha mãe é muito melhor que o Netflix Mas não é o Netflix Ah, até parece que Esse áudio grupo não é tão bom quanto o Netflix É muito melhor que o Netflix Não é? Tá, mas vamos fazer assim, ó Vamos fazer assim, ó Vamos fazer assim, ó É, a gente faz assim Depois Eu vou assistir o desenho E você assistir a série do meu pai Combinado? Não Eu vou lá perder meu tempo Eu prefiro assistir meu desenho Um monte de vezes Ah, tá bom então Ah, mas eu prometo assistir seu desenho É sério Ah, eu vou assistir Você vai assistir todas as temporadas? Todas as temporadas E eu ouvi falhar que meu pai virou o Savitar Só um spoiler pra você, viu? Não pode dar spoiler Foi sem querer Eu gostei Não, desculpa Vou fazer assim, ó Me dá um spoiler do seu desenho também O quê? Um spoiler do seu desenho Ah, não sei Não Não vou te falar Nossa, tá bom Você pegou tudo Desculpa Ô, moça Sabia que você parece uma melancia? A melancia? Não gostei, não gostei Não, mas eu acho melancia bonita Ah, então tá bom Então tá bom, né? Mas na verdade eu sou uma joaninha Ah, joaninha Ah, que legal Mas espera Isso aí é a sua fantasia de herói ou? Ou você se veste assim toda hora? Não, é minha roupa de herói Ah, então quer dizer que você tem outra identidade? Sem ser o... Ah O que é? Sem ser Ladybug Ah, eu tenho, mas não posso falar Tá, eu te falo a minha se você quiser Ah, mas por que você não pode me falhar? Ah, não, não, não Tá, eu te falo a minha Eu te falo a minha, pode ser? Você fala a sua A minha é Berryzinho Berryzinho? Berryzinho Sei não, hein Também está E o meu nome de herói é BB Flash Ah, entendi E o seu? E a minha é... Fala abaixo, fala abaixo, fala abaixo É Mari, netinha Mari, ah, netinha, legal Que não bonito Gostou? Gostei Hum, é bem bonito mesmo Não, é, Jesus, você tem, tipo, você, você tem algum amigo por aqui? Ah, tem o Cat Noir Quem é esse tal de Cat Noir? Ah, é meu amiguinho Ah Muito bonitinho Ah, porque é? Ah, nada Ah, tá, é... Mas você tem algum... Será que você namora ele? Será alguma coisa assim? Ah, ah, é... Não, 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 não Ah, então eu tenho problema se eu te beijasse agora Beijar? É Desculpa, Marinette Quero te dar Não, não Marinette Marinette, você está bem? Meu Deus Eu vou ter que pular pra ir falar com ela Ai, meu Deus Tá, tomara que não aconteça nada Ai, meu Deus Ai, ainda bem que eu sou muito rápido e não aconteceu nada Tá bom, pera, deixa eu ver Eu vou falar com ela Cadê ela? Marinette Cadê você? Ai, vai Ai, vai O que que tá acontecendo? Desmuto você e esse cara morrendo E aí Você tem um tempo de teatral Vocês tem um tempo de teatral